Salve família, começando mais um vídeo no canal, se inscreve, deixa seu like e tamo junto, mano, tô partindo pro encontro com o Henrique agora, encontro de BMW, se você vai ter BMW top lá, vamos ver, olha aí, ó, esquece, ó, aí, ó, Segui ele aqui, né, pai, se botar do lado do Mustang não pega, né, tá ligado, tô do lado, tá ligado, então partindo pro encontro, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto, vamos pra assistir uma família, só conteúdozinho de carro pesado vindo aí pra vocês, hein, esquece. A família pega esse sol, é louco, que lindo, ó, chegamos no encontro aqui, as naveiras, mais um M3, os caras tão chegando, dá um salve aí, pai, parabéns pelo carro, hein, obrigado, obrigado, obrigado. Quem ganha aí, quem ganha aí? Ele? Ele tem maldade. Quantos cavalos, pai? Aí ele fala que tu não tá na maldade, mas tu tá na maldade. Não tem nada, meu caro. Eu, talvez, roda agora, eu tô pra atrai 530, 550, talvez. 530? É, por aí. Aí eu vou subir o downpipe ainda mês que vem, downpipe, charge pipe, o j-pipe, subiu o tune. É, 600 cavalos. Carinha! Nu! Tá berrando, pai. O deles é berra mais, o meu escapamento não tá todo furo. Você viu o tamanho da fronteira? Não. Dá uma olhada. Vamos lá ver. Mano, lindo demais, mano. Caralho, família. Aí. Vamos ver. Nu! É, pai. É, barrotona, né? É aí, família. Barrrotona, filho. Linda demais. Olha o Fael, né? O Fael, esse aqui é que consegue ser mais esparrado. Olha os caras, olha os caras. Interior vermelho, pai. Não, aí ganha meu coração. Interior vermelho, esquece. Não, olha a bagunça. Nossa. Pai, que isso? Vai, família. Nossa, esse... Bom, interior vermelho é outra pegada, pai. Sem maldade. O bote de carbono chegando nesse momento também. Esse moleque tá investindo, hein? O bote de carbono tá vindo e ele falou, ó. Olha isso. Mano, lindo demais, velho. Só pelo interior, eu pegava essa aqui. Puta que pariu. Ó. Vezinho. Já já tem mais carro chegando pra gravar pra vocês, mano. Quanto tempo eu não vendo e encontro, hein? Caramba. Aí, aí. Fala, pai. Pode falar. Pode falar, pode falar. O que você vai falar? Pode falar, pai. Hoje vai dar briga aqui. A briga tá feia. Caralho. Caralho. Que esse, pai? Eu trabalho pra... Mais uma chegando, pai. Mais uma. Esquece. Meio quadrozinha. Aí, volta aí com a mais bonita. Eu já vou na azulzona, hein? Puta, esse azul... Com esse interior, mano. Esquece, pai. Já troquei, já troquei. Olha. Caralho. Caralho. Bravo. Ó a placa. Esquece. Bravo. Luxo. Parabéns, hein, pai. Ah, esquece. Da hora, hein, mano. Da hora, pai. Que ano que é? 18, tá? 18. Essa é a última do ano, né? Desse modelo. Essa é a M3 mais zero da Flórida. Não tem uma outra mais, não. Não tem? Se você achar um dente nesse carro aqui, ó. O bicho te vende o carro. Acho um dente. Acho um... Não tem. Aí, família. Mais um carro chegou. Pega. Esqueça. 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 Olha o encontrozinho. E outro... Esse aqui é o Meet. Pra se encontrar, pra ir pro encontro. Na verdade, tem outro ponto. Os caras marcou só pra se encontrar. Ó, mano. Galhardo zona, braba. Quem não? Nunca teve um carrinho da Hot Wheels. Galhardo. Isso é louco. Salão baterra, gente. Esqueça. 10 zona. Baixinha. Olha como ela é baixinha, pai. Abusão. Caralho. Doido demais, mano. Só que vocês vim aí, ó. Aí, família. Trocar ideia com o dono da Lamba aqui, ó. Dá um salve, pai. Cala aí, galera. Como é seu nome? Luan. Luan. Parabéns, Luan. Valeu, meu. Na Viseira. Tá quanto tempo na América? 20 anos. 20 anos de América, pai? Caralho, mano. Aí tem história, né, pai? Caralho. Fala um pouco da... Não falta, né, velho? Não falta. Você é da vivência aqui. Você é da onde do Brasa? Remédio. Eu sou de São Paulo. São Paulo também? São Paulo. Sou do interior, pô. É mesmo? Tapetininga. Sou de Poá. Eu sou de Pequim Suzano. Caramba. Aí, ele é dono da Lamba, ou família? Qual que é o ano do carro, pai? 2004. 2004? Faz tempo que você lançou ela? Velho, eu peguei ela faz... Dois meses? Dois meses. Dois meses? Não, então... Bebê ainda. Bebê ainda. Tô acostumando ainda com ela. Eita, pô. Olha, os BR na gringa de Lamba, né, pai? Você é louco. Pra quem não conhece, sei o que você faz. Sou DJ. DJ? Tenho um concessionário de carro. É? Da hora, mano. Da hora. Mais carro chegando aí, pai. Mais. Olha, tá vendo? Os BR na gringa, fui, conquistando. Esquece. Olha o canal dele aí, ó. O PSV partiu pra localização do encontro. O carro tá sujo pra caralho. Olha as naves. Eu vou na manhã só gravando, né? Tem gasolina, mas... Vamos ver o tanque. Olha, mano. São as naves. Esquece. Pega. Você vai me tirar foto. Bora, vambora, vambora. E aí, você vai me tirar foto. Ah! Você tá curioso? Você tá curioso? Você tá curioso da real, pai. Você é louco? Os mecs tão enjoado. Esses BR aqui não tem, não. Você é louco, apês? Só vou gravando, eu só vou gravando. Deixa o like, hein? Deixa o like, esquece. Vou gravar a Lambo, mano. Pra quem der é com o cara. Vou gravar a Lambo pra vocês. Fazer um reviewzão dela. Fazer um reviewzão dela. Vai, brabo! Esquece! Caralho, que rolê é esse, familiar? O Pitu tá no fogo, não! Caralho! Pega! Essa nave! Esqueça! Tipocando, hein, pai? A lama tá acrílico! Você viu? Tem que filmar ela por trás, fogo saindo! Vi, eu vi o fogo, eu vi! É família, olha o Julião! Nave! Pega, pai! Esse é o Julio, família! Que boa, mano! Ele tinha uma moto igual a do Bu, mano! 100 mil! Esse pipocão, pai! Caralho! Pô, esse aqui é da Mina, mano! Ela é hispana, tá ligado? Nave demais! Minazinha tá zica, hein, filho! Só o Pipoco! Daqui até lá, rapaziada! Família, chegamos no encontro! Pique-vos furiosos! É louco, pai! Vocês viram aí, né? Dá pra acompanhar, não! Brinca, brinca com os moleques! Só as naves! Só os BR, filho! Julião, brabo! Como é que você tá? Suave! A galera lembra disso aí, ó! Não é, fi? Cadê a nave? Ah, você parou lá, né? Tomar essa chuva aqui, eu ficava doente, pai! Como? Tomar essa chuva aqui, eu ficava doente! É, né? Porra! Tava a amostra a semana toda, rapaziada! Não chega aqui, mas deixa eu ver! A gente vai mear o rolê, velho! Ih, tá engrossando, hein! Um pra onde? Um pra onde? A família Ferralizinha indo embora! Nessa BMW aqui, mano! Muito louca, fi! Cor do Palmeiras, né? Vocês estão ligados! Quem é palmeirense, comento! Top demais, mano! Tem mais BMW aqui hoje! Corchizinha! Mais uma! M4! Esse aqui eu bloqueei mandar as novas! Aí, pai! Morreu o rolê, pai! Porra! Dá um salto! Fudeu, né? Cusa encontrar a galera aí e deu ruim! Deu ruim, fi! Só os carros na vida! Vamos, vamos! Vamos! Quem vai jogar de lado? Todo mundo, fi! Vai jogar de lado? Quanto é o pneuzinho ali? Carro, viu, menino? Isso é louco! Brincadeiro de gente rico! Só com um olhado, nem sente, pô! Nem sente, pô! Aí, ó! E aí, ó! Bora, fi! Bora, bora! Bora, Judão! Botar de lado? O pneuzinho seu aí que é a manteiga! Já acabou, já, pai! Já acabou! Tem que jogar de lado hoje, mano! Henrique joga só pra ele! Ele é louco! Cadê aí, ó! Vai jogar de lado? Vai jogar de lado hoje! Tem que chamar, esse aí que já tá chegando! Nunca mais! Nunca mais, pai! Bora, filha! Família, ó! Galera, indo embora! Graba! Brasil, aqui, França, ia aparecer no monte! Achei que... O Neu só fez assim, ó! Pra mim! Nossa! Agora esse, eu paro de desgatar! Essa é a lição! Achei que ele ia pipocar! Falou, mano! Valeu, velho! Valeu, velho! Achei que ele ia brau, brau, brau! Nossa! Traba demais, velho! Traba demais! É rápido, é rápido! Aí, família! Olha! Que carro lindo! Que pariu, filho! Olha! Pega! Família, fui no encontro, então, né? Como vocês viram aí no vídeo! Choveu! Acabou com o encontro, tá ligado? Mas... Conheci uma rapaziada da hora hoje! Satisfação demais! Tá gravando aquela Lamborghini, aquela BMW Azul! Linda demais! Carro tudo foda! Esse networkzinho da hora, tá ligado? É isso, mano! Você sai de casa, faz network, conhece pessoas! E... Saindo de lá, fui comer um lanche que nem gravei! Tava com tanta fome! Que eu nem filmei, mano! É o Marcos Burger! Fazendo propaganda pro cara aqui já! Mano, quando o cara é bom, tem que divulgar mesmo! Brasileiro, né? É dos nossos! É... Mano, fui lá com o meu lanche do cara! Ele me lembra o Brasil, tá ligado? Ele me lembra o Brasil, tá ligado? Mas tem uma coisa da saudade! Estou voltando o Brasil! No meu lanche do lanche do estúdio! Top demais, mano! Aí eu nem gravei, mano! Estava com tanta fome! Estou voltando o posto, abasteceu o carro! Minha segunda-feira, voltava a rotina! Estava são 8 horas da noite, chegando pra casa! Vou fazer um monte de coisa ainda! E é isso, família! Ó! Mano, o carro tá foda! O carro tá foda demais! Lindo! O que você odiou? Pega! Essa matraseira dele pra vocês, mano! O que vocês acham dessa cor, mano? Comenta aí o que vocês acham do Mustang, ó! Vou lavar ele urgente, mano! Tá muito! Eu achei muito carro de videogame! Ó! Nossa! Muito louco! Abastecendo a gasolina aqui, ó! 3.29! Tô colocando a régua hoje! Um tanque da mais caro! Põe um tanque da régua e um tanque da mais caro! E é isso, família! Vou gravar amanhã mais um pouco! Vamos junto a nós! Deixa o like e segue no canal! Se inscreve no podcast! E vamos pra cima, nós!